E aí galera, tudo bem? Vamos fazer aqui uma expressão simples, mas que confunde muita gente Vamos lá aqui sublinhar os termos que vamos trabalhar Repassar ela aqui para baixo para ficar mais espaço para a gente trabalhar 5, repetir aqui 5 vezes 2 2 mais 11 A gente vai lá, desce o 5, repete o sinal 5 vezes 2, 10 mais 11 Aí vamos ver aqui, isso aqui confunde as vezes 5 menos 10, a gente subtrai e repete o sinal do maior Então a subtração é 5, repetindo o sinal menos Mais 11 Aqui também, subtrai, sinais diferentes e repete o sinal do maior Subtrai 5 menos 11, 6 O sinal maior é mais, então 6 é positivo Pronto, agora vamos ver a questão aqui Esse sinalzinho que tem do lado desses números se chama fatorial Por definição, o zero já é igual a 1 Definição fatorial 1 também fatorial é igual a 1 Já no caso do 2, o 2 já muda Isso aí a gente vai, o 2 vezes 1 vai ser igual a 2 Já o 3 fatorial começa do 3 e vai até chegar a 1 3 vezes 2, vezes 1 Vai dar 6 Então o resultado que a gente busca é o 3 fatorial Que é o 6 que deu o resultado Letra D Se gostou Segue aí Que a gente vai ter mais Que a gente vai ter mais coisa aí pra gente abordar Valeu Vai, seu app de vídeos curtos